Oi, fofoqueiros, uma notícia muito triste, porém tem que ser informada, né? O Ítalo apareceu bastante abalado e chorando muito ao saber, né, seu enteado, filho da Donato, que estava sendo gerado no forninho. Infelizmente, hoje foi anunciado que ela perdeu. O Ítalo informou que já tinha uma semana o bebê sem vida, mas só hoje a Donato passou mal e foi correndo para o hospital. Na verdade, ela estava a caminho da casa do Ítalo, pois seria aniversário do Brian, filho mais velho dela. E ela passou mal no caminho e infelizmente foi para o hospital e foi constatado, né, que o bebê já estava sem vida. O Ítalo bastante abalado anunciou para todos e a Camilinha está aos prantos, pois é muito apegada a Donato. Então, confira o vídeo, deixe mensagens positivas para confortar, né, e vamos aguardar a Donato se pronunciar. Se pronunciar e ver o que ela vai dizer, né. Alguns externautas estão botando a culpa na Raira devido à polêmica que teve dois dias atrás e foi um, gente. Não, foi um mesmo. Dizendo que foi por causa da treta que a Donato perdeu. Mas já tinha uma semana, o Ítalo deixa bem claro que já tinha uma semana, o bebê sem vida. Então, não foi por causa da treta e nem por causa da Raira. Mas é muito triste, né, saber que estava tudo planejado. Teve já revelação, já estava tudo programado, né, planos. Mas infelizmente aconteceu isso. E o Ítalo até falou que a Camilinha está aos prantos, chorando muito. Porque ela é muito apegada ao Donato, né. Então, confere o vídeo, deixe mensagens de carinho, positivas, e vamos aguardar. E deixe, né, seu comentário, não esqueça. E ative o sininho, pra não perder nenhuma fofoca. Choque de fofoca. Está começando mais um vídeo. Mas, garregado, eu tô... Eu não sei nem como é que eu falo com vocês. Quinta-feira ia ser o aniversário do meu afilhado. Pra gente vadiar um pouquinho. O Donato já estava vindo pra cá pra gente ver roupa. Pra gente ver a maquiagem da festa dele. Dava tudo certo. Eu tô indo lá agora pra onde ela tá. Ela começou a sentir uma dor muito forte no caminho. Eu pedi pra... Pra D1 e D2 que trabalham comigo e dar assistência. E ela lá no hospital que ela ia parar. Que a gente organizou daqui, porque ela estava sentindo muita dor. Aí eu mandei as meninas ir, porque... Eu tava com medo e aconteceu o que aconteceu. Eu não tenho força pra dar força igual eu tô agora, sim. Eu tô indo pra lá agora. Eu só peço a vocês muita oração. Muita oração. Eu só tô falando com vocês agora porque... Tá cheio de gente em frente ao hospital. Querendo saber dela, querendo saber dela. Eu queria que... Ela não tem força pra falar agora. Tá arrasada. O pai tá arrasado. E eu não queria que essa informação chegasse de uma outra forma. Se não foi por ela. Que não foi pelo pai, que tão sem força. Eu perguntei o que eles achavam melhor. Porque de alguma forma vocês já iam saber. Porque a frente do hospital tá lotada. E aí... Veio pra eu avisar a vocês. Ela perdeu o bebê. O bebê já tá sem vida faz uma semana e alguns dias. De acordo com o que foi feito lá. Me passaram isso aqui agora. Eu tô indo ver ela. Ela tava vindo pro aniversário de Braia. Que ia ser quinta. A gente vai colocar pra próxima semana. Pro próximos dias. Eu não sei o que falar pra vocês. Nem sei como é que eu vou reagir quando eu chegar lá. Mas eu vou deixar vocês informados. Mas... Não tá bem. Mas a gente vai pedir conforto a Deus pra ficar. Eu só falei porque o hospital tem muita gente lá. E de alguma forma vocês já iriam saber. Só que talvez soubesse de uma forma distorcida. A última vez que a gente viu ele com vida. Foi no Chá Revelação. Que teve um susto lá. Eu levei ela no consultório. Tava com os batimentos... Coração tudo certo. Só que pelo que eu li aqui... Nos abortos que tem espontâneo... Acontece num período que ela tá... Que é de... Não sei explicar direito, gente. Mas... Eu li aqui por cima... Só jurar a vocês que eu tô... Baqueado pra chegar lá, viu? Quem me conhece aqui sabe o quanto eu amo criança. Sabe que é meu sonho. Que eu já quase... Meu Deus, eu já ia até pro processo de inseminação com barriga de aluguel. Porque era meu sonho ter um bebê pequenininho. Um bebê pequenininho. Criança renova. Criança é puro. Criança... Eu... Só peço uma coisa. Por mais que eu sei que pedir... Não vai mudar... Em nada, né? Porque tem gente que é ruim mesmo. Antes de vocês começarem a falar o que vocês querem... De começar a imaginar... Já estão dizendo que era gravidez fake, gente. Que a gente inventou essa gravidez. Pelo amor de Deus. Inventar uma gravidez fake. Mesmo a gente mostrando tudo... Ainda tem gente que vai querer fazer você ficar como... Tem que pedir equilíbrio a Deus, viu? Pra não falar um monte de merda. Tem que pedir equilíbrio. E teve os ocorridos recentes também. Só que a criança já tá sem vida. Já faz uma semana e alguns dias. Então não tem nada do que aconteceu ontem. Não tem nada do que aconteceu antes de ontem. Alguma vez que a gente viu ele com vida. Foi antes dela viajar. E aí... Deixa o médico ou a médica explicar lá. Quando eu for entender. Porque eu não entendo muito bem. Pra mim não passar a informação. E aí quando eu chegar lá... As meninas que são mulheres. Que entendem alguém lá. Eu peço pra explicar pra vocês o que aconteceu. E quantos dias já o bebê tá sem vida. E eu vou... Meu Deus, eu tô sem força nas minhas pernas. É o perno inteiro. Camilinha também tá arrasada. Camilinha muito apegada a Donato. A Braia. A outra gestação toda. E a essa do mesmo jeito. Então tá ali chorando. Vou pegar ela. A gente vai agora... Pra lá pra onde ela tá. E aí